Não se importe com a opinião de gente frustrada. Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra falar pro teu coração que pessoas feridas sempre vão tentar te ferir. Pessoas frustradas sempre vão tentar te frustrar. Gente invejosa sempre vai tentar te parar no meio do caminho. E às vezes uma opinião disfarçada de aconselhamento, até mesmo preocupação, ela está vindo recheada, encharcada de veneno pra te paralisar. Porém Deus manda dizer assim pra você, ei, não dê ouvidos as opiniões de gente frustrada que querem te frustrar. Sabe por quê? Porque a obra que Deus tem na tua vida é muito grande e ela não vai parar. Deus manda falar pra você que o que ele tem pra fazer na tua vida está só por começar. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem alguém que está me ouvindo aqui que ouviu uma opinião que veio sobre o teu coração como um balde de água fria. Ei, veio sobre o teu plano, sobre o teu projeto, o teu sonho. Sabe como uma dinamite explodindo e despedaçando tudo. Deus manda dizer pra você nesta hora, respira fundo que eu vou começar a restaurar dentro do teu coração o ânimo novamente por este projeto. Porque ele não vai ficar só no papel. Deus manda dizer, esse sonho não vai ficar só na gaveta. Essa realização não vai ficar só na tua imaginação. Deus manda dizer pra você tentar ou matar os teus sonhos neste lugar. Mas o teu Deus está restaurando com a sua poderosíssima mão. Você crê, declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Alguém que está me ouvindo aqui agora. Se é você, declara. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Você está me ouvindo agora. Você sabe muito bem o que é estar super empolgado com algo. E de repente você escutar uma opinião, uma palavra, um comentário e você desmoronar diante daquilo e não ter mais ânimo pra colocar em ação. Não ter mais ânimo pra executar. Não ter mais força e vigor pra concretizar. Deus manda dizer pra você que ele está renovando as tuas forças porque não vai ficar nada pela metade na tua vida. Ei, talvez tenha alguém que está satisfeito porque fez você desistir de algo que era importante pra você. Talvez alguém está satisfeito porque se deixou usar pelo inimigo pra te frustrar em algo que essa pessoa é frustrada. Mas Deus manda dizer que ele vai restaurar esse sonho dentro do teu peito. Ele vai restaurar essa realização dentro da tua história. Ele vai restaurar essa motivação que te arrancaram. Eu vejo Deus trazendo uma injeção de ânimo pra tua vida. Declara aí, eu tomo posse. Eu vejo Deus trazendo uma injeção de ânimo. Ei, na tua história. Deus manda dizer que você não pode parar agora. A obra é muito grande e você não está nem na metade. É hoje. O que Deus já tem feito na tua vida já tem sido motivo de inveja por muita gente, não é? Já tem sido motivo, ei, de ataque de muitas pessoas. E Deus manda dizer que o que você está vivendo agora não é nem metade de tudo aquilo que ainda está pra acontecer. De tudo aquilo que ainda está pra chegar. Deus ainda tem proporções enormes pra na palma da tua mão colocar. Mas o inimigo tem te atacado usando palavras contrárias, opiniões de gente invejosa. Ei, aconselhamento de gente frustrada pra te paralisar no meio do caminho. Talvez palavras envenenadas tenham sido lançadas no teu coração. Mas Deus manda dizer pra você nesta hora que ele te renova. Ele é o teu antídoto pra este veneno do desânimo. Pra este veneno da desmotivação. Pra este veneno da desistência. Ei, o inferno está aplaudindo em relação a algo que o inimigo conseguiu te atingir. Mas Deus manda dizer pra você, estou te renovando e estou te restaurando. E não vou deixar você ficar parado aí, não. Deus não te chamou pra estar de braço cruzado. Eu sei que tem hora que o cansaço é tão grande que você diz, Deus, a única vontade que eu tenho é de fazer isso. Ficar de braço cruzado, ficar aqui parado, deixa, quem quiser, tomar a frente, fazer, acontecer. Mas Deus manda dizer, ei, esse projeto que eu tenho é com você. Essa honra que eu tenho é pra você. Essa vitória eu vou entregar a ti nesse lugar. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Ele não põe outro pra fazer aquilo que ele designou pra tua vida. Deus não levanta outro pra fazer aquilo que ele diz que vai fazer com você. Deus manda falar assim pra você nesta hora. Por estes dias, uma injeção forte de ânimo está chegando na tua vida. Onde você vai colocar as tuas mãos no projeto de novo. Onde você vai trabalhar com o mesmo vigor de novo. Onde você vai se levantar de novo. Deus manda falar pro teu coração. Você não vai ficar parado no meio do caminho. Você não vai ficar entristecido nessa caminhada. Você não vai ficar de braço cruzado. Porque, ei, essa paralisação dentro de você tem te matado. Você sabe disso. Você só se sente pleno, feliz e realizado quando você está em movimento. Em movimento em relação às realizações dos teus sonhos. Das promessas e dos planos de Deus pra tua vida. Você foi chamado pra viver um propósito e você não vai ficar parado. Eu sei que o inimigo quer te colocar numa depressão tremenda. Ei, ele quer te colocar numa situação onde você não tem a vontade nem de se movimentar. Porque ele sabe que enquanto você está parado, ele vai te sugando, te drenando e até te matando por dentro. Destruindo os teus sonhos e acabando com tudo aquilo que você tem projetado. Deus manda dizer pra você que é tempo de se movimentar. Vou eu te dar uma injeção de ânimo. E te colocar pra trabalhar de novo naquilo que faz com que você se sinta feliz, vivo e realizado. Você crê que o céu está trabalhando a teu favor? Você crê que essa palavra é uma injeção de ânimo pra tua vida? Declara, declara aí, declara. Deus, Deus me reanima. Declara, Deus me reanima. Deus está te reanimando e dizendo, você vai voltar a se sentir vivo novamente. Sou contigo neste lugar. Não coloco outro pra fazer aquilo que eu designei. Que é pra tua vida realizar. Você está entendendo? Deus não chama outro. Ele chamou você. Declara aí, eis-me aqui, Senhor. Declara aí, eis-me aqui, Senhor. É com você mesmo. Essa vitória já é tua. Em nome do Senhor Jesus. Você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero unir minha fé com a sua nesta hora. Eu sei que Deus vai te trazer uma injeção de ânimo. Eu sei que Deus vai te levantar, vai te colocar em movimento. Vai te fazer trabalhar de novo com excelência naquilo que você ama fazer. Porque o inferno não vai te paralisar. Esse veneno da paralisação. Ei, o antídoto é Jesus. E ele já está circulando na tua alma. Sabe? Quebrando todo o sintoma deste veneno, do desânimo e da desistência. Deus não te deixa parar. Glória a Deus. Deixa eu orar com você antes. Deixa a curtida e compartilha esse vídeo com alguém. Amém? Seja canal de bênção na vida de quem precisa. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus. Porque quando o inferno pensa que vai prevalecer, quando o inimigo pensa que vai ganhar, o Senhor se levanta para nos dar vitória. Deus, eu quero declarar que uma injeção de ânimo sobre esta vida vai chegar. Um antídoto dos céus para tirar todo o veneno do desânimo, da desmotivação, das palavras contrárias, de gente frustrada, gente invejosa, que conseguiu, meu Deus, trazer para este coração um peso, que não está conseguindo mais nem caminhar. Eu quero declarar e profetizar que você vai ser renovado por completo e vai voltar a trabalhar naquilo que deixa com que a tua alma se sinta viva, com que você se sinta pleno, feliz e realizado. Deus é contigo e esse desejo ele vai te conceder neste lugar. Você crê? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Amém? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus.